MÚSICA Curção de 100 anos Eu não sou uma turma em All Station Tá chegando mil anos Mas quero chegar aos vêm Curção de 100 anos Eu não sou uma turma em All Station Tá chegando mil anos Mas quero chegar aos vêm Não existe segredo pra chegar A uma centena Nada de descoberto Com certeza é uma pena Você tem que dançar Com fome e a dança interfere Talvez jogar o jogo E não cair no mar contra mar Fazer tudo pra sua saúde E sempre se cuidar É isso que importa É saber viver e aproveitar Saber a hora de começar E a hora de parar Sempre evoluindo a fim De conseguir se engrar Aproveitar os poucos momentos De alegria E enfrentar E enfrentar os momentos difíceis Com maestria Nesta vida que não tem Como ser perfeito Como ser perfeito Mas que você sempre aprenda Com o seu erro Não estou aqui para te dar Uma lição de moral Qual é o seu melhor Qual é o seu melhor E deixe rolar Até o final Teremos lembrados Pelo bem Que sentaremos E pelas besteiras E pelas besteiras Que certamente Nós faremos Nós faremos Por são de cem anos Eu não sou uma turma Eu não sou uma turma Eu não sou uma turma Já chegaram mil anos Mas quero chegar Ao seis Por são de cem anos Eu não sou uma turma Eu não sou uma emerging Auseis Tá chegando sim Um ano Mas quero chegar Ao cem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL